Olá amigos, um grande abraço. Olha a gente de novo aqui no canal 16TV da Cidade para fazer o show do Roberto. Rádio e televisão, os dois programas ao mesmo tempo. Rádio pela manhã, televisão em horários alternados aqui na TV da Cidade. Muito obrigado pelo carinho de todos, pela aceitação de todos. E nós continuamos aqui, vamos continuar sempre oferecendo para vocês o melhor. Não só as 5 mais, as notícias da corte, não só as imagens da semana, mas como também algumas dicas que a gente costuma dar. Bom, a primeira informação é sobre a questão do horário de verão. Lembrar vocês que o horário de verão termina no próximo dia 20. O dia agora está começando mais tarde, a noite vai começando mais cedo, o sol fica menos tempo e a gente tem que voltar com o horário normal, o horário tradicional brasileiro. Outra informação é sobre o governo do prefeito Valdomiro Lopes. Todos nós sabemos, o governo está mudando algumas peças no seu secretariado e dá para perceber, dá para perceber que o prefeito já está arrumando a casa para o próximo ano. Nós vamos ter eleição no ano de 2012, o ano que vem, e o prefeito vai pactuando com os partidos, vai conversando com os partidos e acertando o seu governo com pessoas muito mais políticas do que técnicas. Outra informação, dá para imaginar uma cadeira elétrica para curar osteoporose? Bom, eu quando era pequenininho lembrava que cadeira elétrica era uma arma letal. Quer dizer, o cara era condenado à prisão, era condenado a ir para cadeira elétrica. Agora veja aqui, olha, existe uma cadeira elétrica que faz o tratamento da osteoporose. O equipamento já existe aqui no Brasil, foi desenvolvido por pesquisadores da USP de São Carlos. O tratamento é sem dor e não custa muito caro. Bom, o programa de hoje nós vamos dedicar a Nisse Petroli, Cecília Jansen, a Thalita Muanes. Vamos também desejar aqui oferecer o programa ao Alceu Xueire, o José Carlos Figueira, o Humberto Liedic Jr., o Caio Urbinati, Massaro Uerrara, que é médico, o Valdemar Verde, o grande Valdemar Verde, um dos maiores empresários que Rio Preto já teve, e de Humberto Araújo, médico, Carabete Bagdassarian. Todos eles são aniversariantes deste período da semana que o nosso programa está no ar. E sabe o que é que nós vamos fazer com eles? Vamos prestar uma homenagem. Vamos tocar uma música especial daquele show que a Ivete Sangalo fez no Madison Square Garden. Nós vamos tocar para vocês uma música que ela canta com o seu Jorge. A música se chama Pensando em Nós. Vamos ouvir então agora a presente para os aniversariantes e presente para todos vocês no show do Roberto. Are you there? Are you there? Are you there? Let's play. Estava pensando em nós dois Buscando um jeito inédito pra falar de amor Nem reparei que o tempo passou Sonhando, pensando, querendo Meus olhos caçando, eu sei Meus olhos caçando, eu sei Meus olhos caçando, eu sei Pensando, sonhando, querendo Meus olhos caçando, eu sei Já é Já é Suficientemente especial Posso dizer Encontrei A cara metade que eu sempre busquei Basta olhar pra você Basta olhar pra você Pra minha boca querer Um beijo bis Pela sorte de ter Alguém como você Sou feliz Basta olhar pra você Pra minha boca querer Um beijo bis Sou Pela sorte de ter Alguém como você Seu Jorge, me diz aí Estava pensando em nós dois Estando feito em médico pra falar de amor Nem reparei que o tempo passou Pensando, sonhando, querendo Meus olhos caçando Minha boca bonita Eu sei Pensando, sonhando, querendo Meus olhos gritando Você já é suficientemente especial Eu posso dizer que encontrei A calamidade que tanto busquei Basta olhar pra você Pra minha boca querer Um beijo vivo Pela sorte de ter Alguém como você Sou feliz Basta olhar pra você Pra minha boca querer Um beijo vivo Pela sorte de ter Alguém como você Senhoras e senhores Coisa linda do Brasil Basta olhar pra você Pra minha boca querer Um beijo vivo Pela sorte de ter Alguém como você Sou feliz Basta olhar pra você Pra minha boca querer Um beijo vivo Pela sorte de ter Alguém como você Tava pensando em nós dois Senhoras e senhores Senhor Jorge Muito bem, nós estamos de volta Depois de ouvir essa música com o Senhor Jorge E a Ivete Sangalo Os dois cantando no Madison Square Garden Em Nova York Aliás, o que gastou a Ivete Sangalo Pra fazer esse show Mas ficou um espetáculo Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês O CD que já se encontra em Rio Preto Pra que vocês possam realmente levar pra casa Olha uma informação que eu preciso dar pra vocês Antes do intervalo Você que costuma pegar gasolina Nos postos de gasolina Com garrafa PET Ou com um saquinho plástico Isso é proibido Há uma autorização Uma proibição Da venda de combustível Em saquinhos Ou em garrafas PET Olha Olha o que eu tenho aqui A resolução que é a número 7 Da Commetro De 24 de agosto de 1992 Não se pode mais fazer isso E se o frentista Do posto de gasolina Disser pra você Que não vai colocar a gasolina No recipiente Que você está levando Você não vai poder brigar com ele Porque senão ele vai perder o emprego E mais um detalhe curioso Você que costuma colocar O combustível Na sua motocicleta Sentado na cadeirinha Da motocicleta Isso também não pode É proibido E o frentista tem o direito De pedir pra você levantar Educadamente Vamos às mensagens Nós voltamos daqui a pouco Esse é o primeiro intervalo Do Show do Roberto Show do Roberto Com o Roberto O telefone 0800-773-8090 O NORP Uma grande estrutura A sua disposição O NORP Recredenciada pelo MEC Mais forte ainda Show do Roberto Com o Roberto Muito bem Olha Há cinco mais da semana O nosso Top 5 Não vai hoje Evidentemente Ser completo Nós vamos ter que encurtar um pouco E eu vou explicar pra vocês porquê Nós temos um pronunciamento Da deputada Cidinha Campos Ela já foi apresentadora de televisão Que eu não acredito Até agora No que ela falou Eu nunca vi Uma política Ou um político Falar Abertamente O que ela disse Da tribuna Da Assembleia Legislativa No Rio de Janeiro Vocês precisam acompanhar Muito atentos Pelo que ela fala Muito do que ele vai Do muito do que ela vai falar Muitas das palavras Que ela vai falar Você desejaria falar Você desejaria gritar na rua Agora Ela falou com tanta convicção Com tanta certeza Que a gente tem Absoluta certeza Da verdade que ela falou Vamos então acompanhar aqui O pronunciamento De Cidinha Campos É uma deputada do PDT Ela falou na tribuna Aliás Ela falou Do microfone de aparte No Rio de Janeiro Na Assembleia Legislativa Veja só O que ela foi Capaz de dizer E a coragem que ela teve Acabou a discussão Do leite Ainda não O que mais tem Não Boa excelência Não, não Eu quero falar Dos que mamam Aí já Aí já não Ele não está na hora E do dia aqui O que senhora O que estava falando Do leite Eu gosto de falar De quem mama Não das crianças Que tem direito Mas dos marmanjos Safados Sem vergonhas Cafajestes Que infestam A política nacional E infestam Essa casa Eu subi pela escada Feito uma doida Para falar No primeiro horário Depois que eu vi O depoimento Do deputado Nader Se lançando candidato Ao tribunal De contas do estado O que é isso? Eu vejo Aqui nessa casa O cinismo Dos ladrões Vi ontem Dessa tribuna Um deputado Falar em moral Bons costumes Quando o pai dele Está preso O tio está preso E ele é a laranja Dos dois Roubando o que? Vacina e remédio De criança Como é que é isso? É um feudo Tribunal de contas? Ou é um pasto? O pai é ladrão Denunciado na CPI Enquadrado por corrupção O filho está no mesmo inquérito Da polícia Que é aberto pela polícia federal Na operação Pazárgada Enquadrado em Agora não estou falando do pai Que já saiu Na compulsória Estou falando do filho Que quer entrar No rapo do pai Corrupção Formação de quadrilha Artigo 288 Corrupção passiva Artigo 317 Advocacia administrativa Artigo 321 Do código penal Ele não sabe Que para ser Conselheiro do tribunal De contas Tem que ter Notório saber E reputação Ilibada É esse o cara Que vai para o TCE Eu acho que O TCE de hoje Merece Que sai um canalha E entra outro Não vão notar Sequer a diferença A não ser Da aparência física Mas esse é muito Pior do que o pai Posso garantir ao senhor Ele é muito Pior do que o pai A corrupção Nesse país Está no DNA Não está mais aqui Na justiça Onde No ministério público Está no DNA Das pessoas Elas riem Elas brincam Eu vejo todo mundo Gargalhando Neste plenário Quanto mais ladrão Mais querido Isso aqui Os deputados Associados A essa camarilha E acho que vão sobrar poucos Obrigada No